Porta-voz, PNTL e Superintendente Polícia Antônio da Luz. Reconhece? Polícia consegue tiros jovem Maneida. Tamba jovem será, tudo a razão do segundo comandante da Esquadra Viqueque Vila, da lá tolo vai geramos o confronto Antônio da Luz. Há toda informação na jornalista será, já foi em cima a informação do comandante do município Viqueque. Quarta-feira, loram-se no recinto, fulano dezembro, tinha nem. No Twitter, informação, nebe comando do município Viqueque, já foi comandante Zeral Katak. E já loram-se no recinto, fulano dezembro, lorai que tucu rato de minuto limanulo. Jovem será, xuxuco B.O.B. no rússi bairro Bersida. Mas há problema e a Esquadra Viqueque Vila-Niouin, não há acontecimento nem. Membro PNT, Lissira Tum, hala queira a situação, onde Rafa resolvem ser, né? Dia 12, dezembro, horas, tucu rato de minuto limanulo. E a jovem será, mas você, suti o B.O.B., um almoço para o bairro Bersida. Hala problema e a tucu lima semilano. E a Esquadra Viqueque Vila-Niouin. E a acontecimento, ele tinha membros de polícia da Esquadra, ou o segundo comandante, o menino da Alokató-San e o fa-ha-ha-ha-ha-ha-ha. O fa-ha-ha-ha-ha-ha-ha, e a Sire, ele era com o bairro Fate. O se parte, vairo Bersida, o nome associa de Alokató-San e o sebe ao venyan, e ele era com o bairro Fate. Eu tinha minuto balão, e eu tinha Tukulima, o balão, o bairro Rússi Mercida, o B.O.B. Assalto maluco, e eu tinha escola pré-primária, a escola TK, e a parroquia Nassorim, e aconteceu tudo maluco. Então, eu tinha a polícia, a atuação, e eu tinha tudo maluco, e consegui tudo, segundo o comandante da esquadra, o B.O.B., de Alatoro. Então, o segundo comandante foi de ação de Jômeida, de Rania Ayn, de Kaneki, também tinha tudo o comandante da esquadra de Alatoro. Mas que eles falam, a polícia é lá, se eu tinha situação perigualdade, eu tinha que ver comandante da esquadra de Alatoro. Então, eu tinha que ver comandante da esquadra de Alatoro, e eu tinha que ver comandante da esquadra de Alatoro. Então, eu tinha que ver comandante da sexualidade, e eu tinha que ver comandante da cais é Why, eu tinha que ver comandante trairição, e Please diz A competência seria, a competência comandante, para gerar o processo de continuação. Então, a polícia seria, não devemos ter a atuação e o processo devemos ser justificado, não devemos ter a atuação. Mas, se você sabe, ele forçava ele também, não deve ter o serviço. Então, não devemos ter a atuação. Então, se eu usar meus, não é muito estrago mesmo, então dá-me, não é muito. Então, eu tenho que entender que eu tenho que ser responsável pelo processo de armadilha. E não é que acontece, não é que acontece. Se inscreva no canal e ative o sininho. como um trabalho de Em54 e-mail. Aqui estamos em casa para universidade, a partir da hospital em São Diá. Também conversando com os outros processos também. O que você tem que fazer? Portanto, o PNT continuou a bucatar os jovens em Sira-Russi Grupo Ruanê, neberralamos o assalto, o rassouro segundo comandante da Esquadra Viqueque Vila, primeiro sargento de ESI. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor Pós. Transcrição e Legendas Pedro Negri